Sandro Classic Este vídeo consiste em vermos os melhores momentos das lives do Sandrinho, um dos melhores jogadores de Fortnite na atualidade em Portugal. Com isso o vídeo irá conter as melhores kills, ou highlights como quiserem chamar, vai ter os clutches dele, momentos engraçados e muito mais. Se quiseres ver mais episódios destes com o tema Classic aqui no canal, mencione a criadores de conteúdo aqui nos comentários. Eu espero que goste do vídeo, deixa like e subscreve. O que é isso? Olha, vou-nos melhorar. Isto está a ser. Ou é o meu propósito. GENES! Chapada, mano! Tu tens de ganhar os ângulos. Tu amas alguém a jogar como tu, estas Endgames, mano. Esquece lá, mano. Tu estás num nível já superior, mano. Esquece, mano. Tens de ter a tua sorte, Zinha, filho. Precisas da tua sorte. Tu precisas da tua sorte, mas mas tens de alguém a jogar mais que tu. Este jogo aqui em Portugal. Bate aqui, meu Zé. Bate aqui, mano. Mas estás a brincar comigo? Igual que... O meu pai é tipo do bairro. Não? Desagina-la. Olha, olha. Não, mano. Desagina-la de Fortnite. Está maluco? Não. Volta para a porta. Vai para a porta. Mãe! Mãe! Que jogada, mano! Oh, moron. Come here, bro. Come here, bro. Obrigado, Oliveira. O que é que fizeste, Zé? Estou a puxar. Estou a puxar. Estou a puxar. Aqui é dele. Toma, pega, pega. Obrigado aí, Felipe. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado aí pelas mensagens. Mais Crazy! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Eu estou a te avisar, mano. Tu controla-te! Passa! Passa! Eu controlo a player. Ah, não sei. Sai sim, sai sim. Ah, agora fica assim. Ou vai abrir na cara, tenho a certeza. Olha, olha. Vai abrir! Ah, deixa lá. Renaldo ou Messi? Fora! Fora Sandrinho! Mataste a Tyson! Tá, temos que rodar. Oh! Oh! Sandro! É uma carrinha de 7 legados familiar. Sim, pensei que era uma Volkswagen. É uma Volkswagen. É uma Volkswagen. Que eu te rio. Então, você não tem um... Heel-off, 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 já? Então, você vai para o campfire. Ah! Sorry, vai dar... Ah! Que eu não sou. Tá, não tenho que ir no time mais. Parece-me ser só... E aí! Tá... A One Reel para ir a... A dois mil, acho que eu... Acho que é dois mil. No mundo. Ou nem não. Ah, great! Não sei. 50? Olha o outro! Oh! Oh! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh! 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 O quê era? É isso demais! 제os! Bora, bota! Um caro para cima deles! Abra! Derremontinha! Agora... fora! Desligou-se tudo, encarå-ças! Eu só tenho a vergonha por todas as coisas que tenho que proporcionar a mim e ao Sandro, mas principalmente ao Sandro. Bom, esta é uma gola. Ah qual é? Bom, 3 metros. Fiz 3 builds. Fiz 3 builds. Nice Sandro! Let's go bro, oh my god nice clutch. Ouve o que o pai te diz, tu és o maior deste planeta. Como é que diz o paizinho Sandro, como é que diz, como é que diz, como é que diz, diz, diz lá. Como é que diz o pai Sandro? Como é que diz o pai Sandro? O que é que foi? Olha. Uma chiqueca. Ah, vai tomar um rabo. Oi. Tá meu. Posso ir. GATTO! F***. F***. Calma. F***. 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 se tu me fazia muito ato na veste morrer malandro só que o Matilde não estás sniper vejo só que o melhor box aprendeu só morrer o que? o que? ele me matou mas eu matou bem eu agora vou só sacar clips ele está inspirado deixe o sandrinho oh já está oh já está vai malandro vai lá a picareta eu nunca vou mandar cenas para lá mandei mandei para ti meu menino trica 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 bora bora é lá for box é isso aí é isso aí é o rzz no rzz não temes lá é isso aí que era isso é isso aí 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 Se quiseres ser avisado quando sair os outros vídeos dos melhores momentos, inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações. E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este.